Música Quebrou as barreiras Quebrou as barreiras Sergido e preso é o prazer que eu Mas hoje eu conheço a liberdade do Senhor Música A personalidade Esperança que ele deixou Música 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 Só para meter o escuro e leva a pena crescer Não tem que ser o maior Só para meter o escuro e leva a pena crescer Não tem que ser o maior Pode ser uma ilusão Que sabe que estamos juntos hoje e um valentão Não tem que ser Será que o teu espírito não subiu? Será que o teu próximo preso é a outra mulher? Não tem que ser Só sei que eu te amo Eu te quero Você ou não Eu te amo Você ou não Eu te amo 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 Eu te amo